O cheiro tava tão bom, eu provei, não tive nada. Aí eu vou te falar, eu comi uns três, nada aconteceu. Aí lá na frente, eu fui provar o da minha irmã, eu senti. Então faz teste depois, pô, quando tiver a oportunidade, faz teste alérgico. Mas o meu pai, eu acho que ele fez isso, ele tirou a caixa, porque eu lembro... É, então faz teste alérgico. Tem que fazer teste alérgico, não adianta. É aquele lugar só lá. É, né? Cara, remédio, uma vez eu tava no hospital, gripado, eu acho que o enfermeiro não leu a ficha, eu enfiou... De pirô, né? Não lembro o que foi na veia.